Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um livro que eu li, este livro aqui, ele se chama Listas Extraordinárias, é um livro que foi escrito pelo autor chamado Sean Yuscher, é do mesmo autor do livro chamado Cartas Extraordinárias, então ele é na mesma linha daquele livro, tá bom? Pra quem já leu, sabe mais ou menos como funciona o tamanho dele, a diagramação, como ele é, então eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a minha leitura, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria falar, que algumas pessoas comentaram quando eu postei no meu Instagram que eu tava lendo esse livro, e algumas pessoas perguntaram, então eu queria falar que a primeira coisa é que este não é um livro de organização, não é um livro sobre organização, ele tem esse nome Listas Extraordinárias, porque o autor ele fez uma compilação de listas de pessoas célebres da história da humanidade, de artistas, listas dessas pessoas, listas das mais variadas espécies, então você tem assim, listas de compras, diversas listas, tá bom? Então é isso que se trata esse livro, é um compilado de listas célebres da história da humanidade. Eu marquei algumas aqui que são as minhas preferidas, daí eu vou falar um pouquinho pra vocês quais são, né, só pra vocês terem uma ideia. A diagramação do livro é super bonita, então ele traz foto das listas, aí ele conta um pouquinho, assim, a história daquela lista, quem é essa pessoa, né, que escreveu a lista, e daí ele também mostra fotos, quando for o caso, e a tradução do texto. Então aqui, por exemplo, né, tem essa lista aqui do Johnny Cash, deixa eu fazer assim, né, muito legal. Então, coisas pra fazer hoje, né, que vocês podem ver, e tem coisas muito legais, tipo, não fumar, beijar Johnny, por aí vai. Então assim, é bem nessa linha mesmo, são listas muito curiosas, eu gostei de um montão. A gente tem aqui uma lista também, a da Susan Funtag, que é uma escritora, né, era uma escritora. Regras pra criar um filho, então tem coisas muito legais aqui, por exemplo, ela fala, ser coerente, acho que essa é a primeira coisa, acho muito legal. Não desencorajar fantasias infantis, não supor que aquilo que eu não gosto de fazer, ele também não gosta, e por aí vai. Então, são umas listas bem curiosas. Outra lista que eu gostei bastante foi uma lista do Roland Barthes. Roland Barthes, ele é sociólogo, tá, um escritor, pra quem não conhece, eu estudei ele na faculdade de jornalismo, quando eu fiz, e coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta, né, eu acho muito engraçado, assim. E ele fala de coisas muito, por exemplo, ele não gosta de Lulú da Pomerânia branco, não gosta de morango, não gosta de tautologia, não gosta de desenho animado, telefoneiro, enfim, coisas que ele gosta, né, então tem queijo, pimentão, coisas do tipo, coisas que ele gosta e não gosta. Mas ele começa assim, isso não tem importância pra ninguém, aparentemente nem tem sentido, então é divertido. Ah, uma lista do Leonardo da Vinci, falando temas a investigar, e uma coisa que me chamou muita atenção nesse, o Leonardo da Vinci é uma pessoa incrível, né, essa lista tá escrita ao contrário, ao contrário que eu digo, parece que tá o verso da página aqui, mas não é, ele escrevia de lá pra cá. Ó, que doido. Então eu achei muito legal essa lista dele, muito curiosa. Ah, objeções paternas do Darwin, quando o Darwin, ele foi fazer aquela expedição dele, quando ele escreveu a origem das espécies, enfim, o pai, ele era seminarista, e o pai dele enviou uma carta com objeções pra ele não ir na viagem, né, muitas coisas divertidas, por exemplo, é uma empreitada inútil, você vai tá mudando de profissão, é, você nunca vai conseguir levar uma vida estável depois dessa viagem, e aí por fim, né, foi a viagem que mudou a vida dele, então é interessante ver como faz, sendo pai, desde sempre, né. Tem uma lista também do Turo, pra quem não sabe, escreveu o Alden ou a Vida nos Bosques, é um dos meus livros preferidos, é que tem uma lista de materiais necessários pra levar numa excursão, uma lista enorme, pra falar a verdade, não tem nada de minimalista, tá bom? Mas tem bastante coisa divertida, então o que usar, né, as roupas, o que levar, recomendações pra barraca, o que levar em termos de provisões, muito legal, né. Aí na lista dos meus autores preferidos, a gente continua aqui com o Jack Kerouac, né, da geração Beat, amo, amo Jack Kerouac, daí ele fala, crença e técnica para a prosa moderna. Quem já leu livros do Jack sabe como ele tem, como ele datilografa, né, pra fazer uma piadinha interna. E aí ele faz aqui, tem 30 recomendações, né, pra prosa moderna, então tem coisas muito legais, do tipo, rabisco e anotações em cadernos secretos, datilografe loucamente para o seu próprio prazer. Ah, enfim, ele é demais. Ah, tem aqui do escritor também o Jonathan Swift, que ele é autor do Viagens de Gulliver, ele fez uma lista de coisas que ele, pra ele não fazer quando ele envelhecer, tá, tá essa lista aqui. Aí tem coisas do tipo, não andar na companhia de jovens a não ser que eles realmente queiram, não ser rabugento ou desconfiado, querer que bons amigos me digam quais dessas resoluções eu descumpri ou negligenciei e em que circunstâncias eu me corrigi. Então também é muito legal. Ah, tem aqui do Lovecraft também, é o autor de livros de suspense e terror, um dos mais famosos, né, e aqui tem lista de estranhas ideias do Lovecraft. Então aqui tem muitas, acho que tem uns 300. São muitas! Ele tinha cadernos, né, onde ele escrevia ideias, que algumas ele usou, outras não. Então tem ideias estapafúrdias e ideias divertidas. Então, coisas do tipo, seres espaciais com sentidos especiais de universos distantes, surgimento de um universo externo e visível. Enfim, as ideias dele aí pras histórias. Os Onze Mandamentos de Henry Miller, também gostei, tem coisas do tipo, trabalho numa coisa de cada vez até concluí-la, tá vendo? Tem uma lista muito legal do John Lennon que um rapaz, em 76, um rapaz chamado Stuart, mandou uma, mandou seis páginas de perguntas pra ele responder e ele respondeu. Daí estão aqui, né, as respostas. Olha só que divertido. Daí ele fala, pergunta coisas, pra falar uma palavra classificando os seguintes itens da lista, né. Então, Nova York, bacana. Elvis, gordo, riscado. Pô, extraordinário. Tem uma lista do Hemingway de livros que você deve ler. Achei muito, muito. Essas listas de livros que você deve ler são sempre muito legais, né. Então, tem aqueles clássicos aqui, né, Madame Bovary, Vermelho e Negro, Ana Cariena e por aí vai. O que eu gosto mais desse livro é a diagramação mesmo, né, das páginas. Muito legal. Tem uma aqui do Ítalo Calvino, que ele fala, a livraria, e tem listas. Isso aqui é muito legal. Listas de livros. Então, eu já fiquei com vontade de fazer essas listas aqui pra mim. Então, livros que você ainda não leu, livros cuja leitura é dispensável, livros para outros usos que não há leitura, livros que tem intenção de ler, mas antes deve ler outros, livros que poderia pedir emprestado a alguém, livros que você quer ler faz tempo, livros que você deve separar pra ler neste verão, e por aí vai, gente. Um montão de sugestões de listas aqui. O que eu achei mais legal desse livro é que tem umas listas históricas também. Tem umas listas históricas, tipo, motivos de faltas dos funcionários no Egito Antigo. Então, assim, por que o fulano faltou? Tá anotado lá. Então, problema no olho, foi beber cerveja com o fulano, né, tem umas coisas muito engraçadas. E tem também, por exemplo, lista de bruxas de Salém. Nossa, tem várias listas históricas muito legais, listas de mortos na Guerra Civil Americana, listas de coisas da Segunda Guerra, lista de tentativas de vezes que a bomba nuclear estava em teste e funcionou, enfim. Assim, são muitas listas. Assim, o autor, ele foi muito feliz, assim, na compilação que ele fez. É um livro, mais uma vez, não é um livro sobre organização, apesar de falar sobre listas, mas é um ótimo livro para dar de presente para as pessoas que amam organização. Então, fica aí a dica para você, se você gosta de lista, certamente você vai gostar desse livro. Se você gosta de história, de literatura ou de biografias famosas, você também vai adorar esse livro, tá bom? E se você quiser, conhece alguém assim, quiser dar de presente, com certeza é uma ótima opção. Algumas pessoas reclamaram no Instagram que ele está muito caro e custa uns cento e poucos reais o preço de capa dele, mas eu comprei na Amazon por R$59,90, tá? Acredito que ainda seja esse preço, se não tiver, vai e volta, é só ficar de olho lá, tá bom? E vende em qualquer livraria também, gente. É isso, eu adorei, é um livro que certamente vou guardar aqui na minha estante para ficar para o resto da vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou também e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Até mais!